Em uma escola, a média das alturas dos meninos é 1,72. Vamos sublinhar essa bagaça aí? Simbora lá, sublinhar? Então, ó, média dos meninos é 1,72, ok? E a das meninas é 1,67. Meninas, 1,67. Show de bola? Então, se a média das alturas de todos os estudantes dessa escola é igual a 1,69, então a média de todo mundo é 1,69. E se o número de meninas, ó, o número de meninas, perdão, é 25 a mais do que o número de meninos, conclui-se que o número de estudantes da escola é? Ele quer o número de estudantes, ele quer o total. E você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou separar aqui, galera, olha só. É a quantidade de meninos e meninas, eu tenho que focar nisso. Meninos e meninas. E o total, óbvio. Ele falou que tem 25, ó, o número de meninas é 25 a mais que o menino. Então, se o menino é X, menina é X mais 25. Show de bola? Se o menino é X, menina é X mais 25. Logo, o total, pessoal, é a soma dos dois. 2X mais 25. X mais X, 2X mais 25. Tudo bem até aí? Tudo conforme eu planejado? Agora, essa questão é de média. Tu sabe que é de média porque o tempo todo ele falou de média. Quando ele fala, ele dá a média da parada, deu a média dos meninos, a média das meninas, e fala que a média geral é 1,69, a gente faz aquela média ponderada. A média ponderada, como é que você faz? Ah, tem uma fórmula, não precisa da fórmula. Você vai pegar a média dos meninos e multiplicar pela quantidade de meninos. Aí vai ficar, ó, 172 vezes X mais, você pega a média dos meninos e multiplica pela quantidade de meninos. 172 vezes X mais a média das meninas, 167, vezes a quantidade de meninos, que é X mais 25. E isso tu vai dividir pelo total de meninos e de meninas, ou seja, por 2X mais 25. E isso vai dar a nova média, que é 169. Para calcular a nova média, você faz isso, tá? Para você calcular a média total, como é que tu faz? Tu pega o número de meninos, vezes a quantidade, mais o número de meninas, vezes a quantidade, divide pelo total de meninos e de meninas, igual a 169. Chora de bola? Beleza, agora é fazer a conta, simbora. Vai ficar 172X mais 167X, né? Tem que fazer a distributiva aqui bonitinha, ó. Mais 167 vezes 25. 167 vezes 25, pode fazer 167 vezes 20, mais 167 vezes 5, né? Aqui vai dar 0, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 6, 12, 13, 3. 3.340, né, ó. 2 vezes 7, 14, 12, 13, 2, 3. E 167 vezes 5? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 6, 30, 33. 5 vezes 1, 5, 8. 5, 7, 11, 4. 4.175. Igual. Aí, ó. Esse cara aqui, ó. 2X mais 25. Ele tá dividindo. Eita. Só que ele passa pro outro lado multiplicando. Então, o que vai acontecer aqui nessa bagaça? Você vai ter... Vou botar até aqui em cima pra você não perder. 1,69 vezes 2X mais 25, correto? E aí, como é que eu faço isso? Eu vou pegar... 1,69 vezes 2 dá 338X. Olha que lindo. Lembra que eu falei? Preparados pra fazer contas? Simbora, é a realidade. Agora, o choro e vambora. 1,69 vezes 25? Cara, eu fiz 1,67 vezes 25. Deu 4.175. Se eu vou fazer 1,69, é só eu somar 50. Por quê? São 2 a mais. 5, 12, 4, 2, 2, 5. Olha que lindo. Né? 4, 2, 2, 5. Show de bola? Agora, é a X de um lado e o que não é do outro. Tá? 1,72 mais 1,67 dá 3,39. 3, 3, 8 tá somando, vem diminuindo. Menos 3, 3, 8X. Igual a 4.225 menos 4.175. Tudo bem? E aí, eu tenho aqui 3, 3, 9 menos 3, 3, 8 dá X. E essa diferença aqui dá 50. Show? Então, qual é o valor do X? 50. A questão que é o número de estudantes, ou seja, que é o total. Então, eu não vou nem perder tempo. Já vou achar o total direto. O total não é 2X mais 25? Então, vai ficar, ó. Duas vezes o valor de X, que é 50, mais 25. Isso daí dá 125. Tudo bem? 125. Qual é a minha letra correta? A letra... Ah, de A, acabou. Show de bola, né?